Alguns dias atrás eu decidi comprar uma skin de M4-1S Que é essa daqui que vocês estão vendo É a famosa M4-1S Print Stream Essa skin é linda, é fantástica É a skin mais top pra M4-1S na minha opinião E é a arma que tá no meta Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código Eu já tive uma skin dessa antes, ela era Minimalware, não era Stash Trek E eu gostei bastante, resolvi vender aquela e comprar uma um pouco mais cara Investi uma grana aqui e peguei essa M4-1S Print Stream com float 0.008 Até aí tudo bem Mas quando eu vim aqui no site CSGO Float Pra descobrir qual ranking a minha M4-1S Print Stream tinha aí Entre todas as M4 com essa camuflagem da condição do Stash Trek Eu fiquei feliz porque eu fui descendo aqui e a minha tá na posição 39 É um número bacana Também não é uma skin muito importante no meu inventário É apenas a minha play skin aí pra M4-1S Mas o que eu achei muito bizarro foi em uma outra M4-1S que eu encontrei aqui Que tinha um float muito diferente, mano Eu logo fiquei curioso e vim aqui analisar, né E mano, olha esse float, cara 0.00 e um monte de 8 Assim, eu já tinha visto isso antes Só que me chamou muita atenção Porque essa M4-1S Print Stream com esse float é única, tá ligado? Não existe outra M4-1S Print Stream com esse float tão bizarro Eu vi que ela tá no inventário de colecionador chinês Faz sentido também Eles têm aí um gosto muito grande por skins raras Porém, chegando no histórico, não foi ele que craftou a skin E por que eu disse craftou? Bom, é simples, né? Essa skin aqui foi craftada num contrato de troca Ela não foi dropada E rapidamente usando aqui uma calculadora de contrato de troca A gente vê que seria possível sim chegar numa combinação aqui E o M4-1S Print Stream com esse float bizarro de 00888 Você só precisaria usar as skins corretas É claro que eu coloquei aqui números aleatórios Mas, tendo bastante paciência Dá pra chegar nesse número Como a gente tá vendo Deu pra chegar nesse número E agora que eu vi as skins aqui Eu tô maluco pra comprar ela pro meu inventário Por que é única? Como eu descobri que não é esse cara aqui que criou ela Foi esse outro, há 200 dias atrás Eu vim aqui dar uma olhadinha no inventário dele, né Também é um colecionador chinês E vou falar pra vocês Esse cara aqui, ele é tipo assim, um artista das skins Ele consegue craftar skins com qualquer float do mundo Como é o caso aqui dessa cara, a Beska Dourada Tem o float 007777777 Cara, muito bizarro Eu não vou mostrar todas as skins do inventário dele Porque o foco é M4-1S Comenta aí embaixo se você quer que eu faça um vídeo aí A respeito de como que esse cara tá fazendo esses crafts Eu posso caçar o histórico dos itens que ele usou Ver certinho quais os floats que eles colocaram ali No contrato de troca pra chegar numa skin assim, né Mas cara, que bizarro, de verdade Uma skin dessa provavelmente tem um preço diferente Duma skin normal O inventário desse colecionador aqui que comprou A M4-1S Não é tão cheio de coisas Até tem aqui uma faquinha esmeralda, né Uma skin bacana Mas não tem nada demais A maioria das skins dele aqui Parece que são skins que ele foi dropando no jogo Foi comprando também algumas besteiras No geral não tem nada muito valioso Mas o que eu tô mais curioso mesmo É no colecionador que craftou essas skins Ele tem algumas coisas aqui no inventário dele que parece ser bem interessantes E na real que eu vou adicionar esse cara aqui na Steam Pra perguntar pra ele como que ele faz isso E se ele aceita encomendas Bom, eu vou nessa então que eu tenho que adicionar esses dois caras Ver se eu consigo comprar esse M4 E ver se eu consigo fabricar um skin aí Com float bizarro que não existe no mundo Eu também descobri que é meio que uma modinha Que dá skins aí com esse float bizarro De oito se repetindo Eu quero descobrir quais que são as skins mais raras Que já foram craftadas Encontradas de troca Já prevendo o float que elas teriam no final Se você quer esse vídeo Deixa um like aí Vamos bater mil likes E eu gravo pra vocês Vai se ver no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou Um abraço